Será que dá para comprar viagem na internet sem cartão de crédito? Hoje eu vou contar para vocês sobre duas empresas que se utilizam dessa forma de pagamento. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Alisson Alves e hoje eu vou falar para vocês da Viagem Anete e da empresa Decolar que aceitam boleto como forma de pagamento. Vou mostrar também uma simulação de compra com passo a passo aí no site da Decolar para vocês aprenderem como que faz essa compra por boleto. Mas atenção, lembre-se sempre de ler as condições de compra para não deixar passar nada batido. E na modalidade de compra por boleto existe também a opção de compra por boleto parcelado. Mas lembre-se que essa opção sempre tem juros. E as empresas sempre fazem uma análise de crédito antes de aprovar a sua compra. E dependendo da empresa, os boletos não são como aqueles boletos comuns. Existe aí a incidência de juros e multa caso você atrase esses boletos. Por isso é importante sempre ler as condições de compra. Então aqui no site da Viagem Anete existe a opção de você comprar com pacote, só passagens, hospedagens, entre diversos outros serviços de viagem. Aí você pode pagar a passagem aérea com boleto parcelado. E aqui embaixo ele te dá as informações. Sem cartão de crédito, 100% seguro e online, rápido sem burocracia, parcelas que cabem no seu bolso. E compre parcelado e pague no boleto. A Virtus, que é a empresa parceira deles que faz esse parcelamento no boleto, ela enviará todos os meses o boleto para você no seu e-mail. E aqui embaixo ele explica como fazer parcelado no boleto. Encontre o destino desejado. Aí segundo, na forma de pagamento, escolha boleto parcelado. Informe os dados e a quantidade de parcelas escolhidas. Aperte em finalizar a compra e você será redirecionado para a plataforma Virtus para o restante da análise de parcelamento. Aí pronto, se aprovado, a Virtus enviará o pagamento do boleto de entrada e dos meses subsequentes diretamente ao seu e-mail. Já no site da Decolar, você encontra as informações aqui logo na página inicial. Já pensou em parcelar sua viagem usando boleto? Aí se você desce aqui um pouquinho a página, você encontra as mesmas informações. Sem cartão de crédito, sem conta bancária e sem burocracia. Parcela, boleto parcelado em até 12 vezes. Aqui o passo a passo. Selecione o seu pacote, voo, hospedagem ou o que for necessário para a sua viagem na Decolar. E na forma de pagamento, marque a opção Boleto Parcelado. Digite seu nome completo, CPF e clique em Validar para conferir a quantidade de parcelas disponíveis. Então nem sempre vai ter até 12. Pode ser que esteja 8, 4, 5, dependendo da análise de crédito que a empresa fizer. Aí você vai completar os seus dados requeridos aí, que é nome, e-mail, telefone. E ao finalizar o passo anterior, você vai ser redirecionado para o site da Coin, que é a empresa parceira, que faz essa forma de pagamento aí para a Decolar. E pronto, se aprovado, a Coin enviará todos os meses boletos para o seu e-mail. E aí vamos fazer uma simulação aqui no site da Decolar. Então aqui no site tem a opção de pacotes, voos e várias outras ofertas aqui. Então eu vou selecionar uma aqui só para a gente ver demonstrativo, tá? Então só para a gente demonstrar aí mesmo para vocês como faz essa compra. O intuito do vídeo não é achar o pacote mais barato. Então eu vou selecionar esse mesmo que está aparecendo aqui. Vamos supor aí que a gente concorda com todas as opções ofertadas nesse pacote aí. E vamos clicar em Seguinte. Vamos concordar com esse voo também. E aqui é a parte de adicionais. Então a gente não vai selecionar nenhum adicional. Aqui já é a página de pagamento. Então do lado direito você consegue ver os detalhes aqui, os valores. Vem como a quantidade de pessoas que está inclusa nesse pacote. E aqui você, do lado esquerdo, você vai informar os dados do passageiro. Como são para duas pessoas, então você tem que preencher de maneira individual cada um dos passageiros. E um pouco mais embaixo vai estar a seleção da forma de pagamento. Aqui ó, o primeiro é o boleto parcelado. Então você seleciona aqui. Eles também oferecem a forma de cartão de crédito, dois cartões, PIX. Para você ver a quantidade de parcelas que eles disponibilizam, você precisa inserir o seu CPF e seu e-mail aqui. Então depois de informar do seu CPF e seu e-mail, ele vai te mostrar a quantidade de parcelas disponíveis. Aqui no caso ele me liberou até 12 vezes. Mas lembre-se que sempre tem juros. Você observar aqui ó, a partir da segunda parcela, ele já tem 9.51 de juros. Aí terceira, 9 e assim por diante. Então até 12 vezes você poderia fazer essa compra aqui parcelada no boleto. Aí mais embaixo você vai informar os dados de quem é responsável pelo pagamento. E aqui que eu falei para vocês ficarem atentos aos termos de uso e condições da COIN. Que é a empresa que fornece esse boleto. Então para você não ter nenhum problema com a falta de pagamento. Para saber como que vai funcionar caso você atrase o boleto. Se vai vir multa, se vai vir cobrança de juros. É sempre bom estar atento a esses termos aí. Aqui vai ser o nome de quem vai ser emitida a nota fiscal. Mais embaixo você vai conferir todos os seus dados, suas informações. E aqui também tem os termos de aceite de compra da Decolar. E se você já teve alguma experiência com viagem parcelada, deixe aqui nos comentários. Se tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui também que a gente vai estar respondendo todo mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.